Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, gente, como que vocês estão? Hoje é sexta-feira, a semana voou, parece que foi ontem que eu tava chegando do supermercado e dando uma limpadinha na casa, aquilo lá foi no domingo, hoje é sexta-feira, gente do céu. O tempo tá voando, né? Pois é, a luz tá oscilando, né? Hoje é o grande dia, né? Vou levar a Ana lá pra fazer o ultrassom, pra ver se a gente descobre se é menino ou menina. Teve gente que comentou, nossa, Eloísa, você é tão calma, você não tá ansiosa, não? Ah, gente, não tô muito, não, eu sou calma mesmo, eu sou tranquila. Eu não fico, sabe, uou? Eu sou mais tranquilinha. Esse protetor de rosto, eu gosto de passar ele aqui, ó, no colo, no ombro. Mas eu sou mais tranquila. É, mas é lógico que a gente fica querendo saber, né? O que que vai ser. Mas, hoje é o dia, chegou o dia, vamos ver se vai dar pra ver, né? Mas tomara que dê. Alguém me perguntou qual o corretivo que eu comprei, foi esse aqui, ó. Natura Una. Muito bom. E a gente teve desconto, porque você comprando três produtos de beleza, você tem 30% de desconto. Aí as meninas também pegaram o corretivo, então a gente teve desconto. E muita gente não sabia que tinha loja da Natura no Mina Shopping. Gente, eu também não sabia. Porque eu não gosto de comprar por revista. Não gosto de comprar nada por revista, gente. Já comprei muito, mas não gosto mais não. Tem a loja da Natura no segundo piso. E esse corretivo é muito bom. Eu passo um corretivozinho assim, ó. Não gosto de usar base, principalmente com esse calor. Porque eu fico muito suada. Então, eu vou passar o pó pra selar. Então, gente, eu não gosto muito de usar base, não. Quando preciso usar base, eu uso aquele protetor da Episol com cor. Passo duas camadas, ele faz o papel de base, tá? Falar a verdade, eu não gosto de usar muita coisa, não, gente. Gente, eu sou bem basicona. A não ser quando precisa mesmo, né? Mas o básico meu é esse aqui. Se precisar usar base, eu uso protetor com cor. E uma sombrinha no olho, só. Mais nada. Nunca gostei de emperequetar, não. E como agora a gente não pode também usar nada, mas pelo menos essa parte do olho aqui, né? Vou fazer nada no cabelo, não. Vou sair com ele assim hoje, ó. Então, vou passar um olhinho. Porque o dia que a gente faz botox, é vida, né, gente? O cabelo acorda assim, é muito bom. Você não perde tempo arrumando o cabelo. Deixa eu passar aqui o... Esse batãozinho da Renaudet. Só pra fazer uma basezinha. Vai eu, a Anny e o Luiz. Deixa eu passar um... Mascarazinha de cílios. Isso é só pra sair, tá, gente? Dentro de casa, eu já tentei, mas não consigo. Dentro de casa, é o protetor e um batonzinho assim, ó. Também não é todo dia que eu passo batom. Não consigo maquiagem pra ficar dentro de casa, não. Igual eu fiz aqui corretivo, pó. Eu não dou conta, gente. Pra arrumar casa, ainda mais com esse calor, não dá. Inútil passar esse batom, porque eu vou colocar máscara, mas... Pronto. Estou com o vestido preto da Renner. E... Gente, olha aqui. Já emagreci. Olha o vestido, como é que tá. Olha aqui. Vou ter que mandar apertar aqui, ó. E é isso, gente. Tô pronta. Tô de sandália, salto bloco, esse vestido preto. Vou pegar minha bolsa ali. Ah, deixa eu colocar. Vou colocar esse colar aqui. Estou adiantada, porque eu gosto de me adiantar. Gente, é difícil eu perder hora pra fazer alguma coisa. Eu marquei com a Ana dez pras nove. Eu acordei sete horas da manhã. Pra arrumar minha cama. Porque eu não gosto de sair e deixar ela se arrumar. Pra tomar um banho, pra tomar um café. Pra olhar minhas orquídeas. Então, eu gosto de acordar mais cedo. Pra fazer meu ritual básico, né? Então, é isso. Vou passar um olhinho no cabelo. E vou mostrar o look pra vocês, tá bom? Bom dia. Eu marquei com a Ana dez pras nove. E o Luiz vai com a gente também, né? Lógico. Mas eu vou... São oito e quarenta. Aí eu vou mais cedo. Porque tem que abastecer. E eu sempre fui pontual com meus compromissos. Depois, fazendo unho muitos anos. Aí que eu aprendi mais isso ainda. Não gosto, gente. De atrasar pra nada. Sempre gosto de chegar cinco minutos antes. E aí, na sexta-feira de manhã e na segunda, pelo menos aqui é o pior trânsito. Se bem que a gente vai perto... A gente tá indo ali no contorno. Em Santa Efigênia. Então, é perto daqui. Mas mesmo sendo perto, eu gosto de estar sempre adiantada. Pode acontecer alguma coisa, né? Porque trânsito, vocês já viram. Aí, ó. O Luiz já tá ali fora com a Atena. E a Ana acabou de sair. Então, tá. Eu vou. Mais tarde eu volto. Tá? Beijo. Vim trazer o Luiz aqui no serviço dele. E agora a gente já sabe se é menino ou menina. Gente, eu tô muito feliz. Muito... Muito agradecida a Deus. Porque independente de ser menino ou menina, tá assim maravilhoso o neném. Tá maravilhoso o neném. Tá perfeito com saúde, tamanho, as medidas. Tudo perfeito. Eu não sei se eu vou conseguir colocar o vídeo aqui, porque o Luiz gravou, mas deu seis minutos de vídeo, tá? Mas se eu conseguir, eu coloco um pedacinho aqui. E no mais é isso. Só gratidão. Então, aguenta a ansiedade aí, que daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo se é menino ou menina, tá bom? Beijo. Gente, olha esse IP. Olha isso. Que coisa mais linda. Maravilhoso. Olha. A chance de ver o rosto e a gente encontra o rosto diferente. Onde eu tenho olhos, onde eu tenho nariz, onde eu tenho o peco, onde eu tenho o quijo, onde eu tenho um rosto, e uma mãozinha na frente. Aquela mãozinha aqui, eu tenho seus cinco dedos, eu tenho a mãozinha aqui. E eu tenho a mãozinha aqui também. Então, eu tenho os cinco dedos nessa mãozinha, eu tenho os cinco dedos na mãozinha. Que graça. Desço para o meu corpo, Deus no coração, eu tenho o lindo de viver. O barrigão pelota, de onde nada sai, então defeito de marido, a gente não tem. Olha a coluna linda que essa criança nos dá. Chega o bumbum, olha lá, bumbum, coxas, coxas, e o que que tem entre as coxas pro pai? Pinto. Menino! Menino! Como é que ele chama? Menino Lucas. Menino. Menino que legal. O João me dá o bumbum, o pinto, o sacão, as duas coxas, as pernas e o cheiro nos pezinhos, nos pezinhos de um lado. Pezinhos de um lado. Pezinhos de um lado. Pezinhos de um lado. Então eu tenho os dois pezinhos de um lado cruzados aqui em cima. E perco, porque tem um joão todo aqui. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Aqui em cima. Já tô em casa, gente. O clima hoje tá tão gostoso. Não tá muito calor. Tá meio nubladinho agora. Mas cedeu o sol, mas agora tá nublado. E cês viram aí. Meu netinho é um menino. Ai, gente. Fiquei tão feliz. Eu já tinha falado desde o início que eu achava que era um menino, né? Pois é. Acertei. Outra coisa, gente. Ontem à noite. Ontem de tardinho. Eu tava ali no quarto. Eu escutei um estalo. Achei até que era alguém que tinha batido aqui no portão da garagem. Algum carro. Mas não foi, não. É o piso aqui da varanda que deu uma estourada. Eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar o que que tem debaixo da cerâmica. Que é um outro piso. Eu achei ele bem interessante. Deixa eu mostrar. Olha só o que que aconteceu aqui. Aí meu marido tirou porque tá perigoso cortar. E olha esse piso aqui, gente. Então, eu fiquei bem tentada a tirar essa cerâmica. Vamos ver se a gente consegue. E pra mim ver como que tá esse piso aqui de baixo. Porque já pensou se ele estiver bom? Olha isso. Ele é um piso amarelo. E tem umas... Uns desenhos. Tá vendo? Agora me fala. Um piso desse. Pra que que eles colocam uma coisa horrorosa dessa aqui? Eu nem achei ruim de ter acontecido isso não. Porque olha só, gente. Como que tava essa cerâmica. Bem manchada. Tá vendo? Ela tá toda infiltrada, ó. Então, mais tarde eu vou começar a tirar aqui, ó. Que aqui já tá... Aqui, ó. Levantadinha. Aí eu quero ver o que que tem aqui por baixo. Mas aí eu não sei se eu vou mostrar nesse vlog de hoje eu tirar na cerâmica. Porque eu quero colocar ele hoje. Sexta-feira. E... Mas é isso, gente. Eu tô muito feliz. Meu neto e vai se chamar João Lucas. Então tá bom. Deixa eu ir lá pra cozinha. Eu já tô na labuta do almoço. E mais tarde eu falo com vocês, tá? Vou dar uma saídinha rapidinha. Vou ali com a Carol na farmácia porque ela não tá trabalhando porque ela tá gripada. E como ela dá aula pra criança ela não pode trabalhar gripada. E chegar eu vou editar o vídeo pra entrar ainda hoje. Se tiver alguma novidade eu mostro pra vocês, tá bom? Estou de volta. Fomos na farmácia. Carol comprou xarope. E sabe o que que eu vou fazer agora? Finalizar o vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou editar ele rapidinho. São três horas da tarde. Eu quero ver se ele entra até às cinco. Mas se não for cinco vai passar um pouquinho, tá bom? E gente, tô muito feliz com o meu neto a caminho, João Lucas. Espero que minha filha, que o Luiz, que eles sejam muito felizes. Que corra tudo bem, tá bom? E eu volto no próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau. Tchau.